bem vamos pegar o conhecimento que vimos até aqui para quebrar a monotomia deixar as coisas um pouquinho mais aquecida eu quero que você venha aqui no assist store vamos ver o que a gente aprendeu realmente para que serve partículas e efeitos de partículas e filtro do preço mais baixo para o mais alto que vai vir bastante coisa free e gratuita olha só que legal os efeitos de partículas que eu queria comentei com vocês para simular aqui flair para fazer aqui um tour rapidinho né olha só olha só magia né aí você tem fogo um monte de coisa e depois se faz um tour aqui pela lojinha do aqui da iudice você vai ver uma infinidade de coisas estava poder assim o quanto é coisa que você puder imaginar enfim deixa eu colocar aqui sortear por a que está os mais populares né aqui do preço mais baixo mais alto vamos pegar aqui e vamos aplicar pegar essa aqui o procedural fire ok você vê que tem magia tem laser tem para simular neve fogo é bem legal olha só esse aqui por exemplo né fica à vontade inclusive para poder no exercício você tá aí fazendo as suas próprias alterações a explosão enfim borrifos d'água sangue tudo aquilo que eu havia comentado já com vocês ok mas vamos lá vamos pegar importar vamos colocar a mão na massa voltar aqui a sortear na verdade ordenar né pode pai do preço mais baixo mais alto perfeito e eu vou pegar essa daqui ó eu fiquei de efeito e no estilo magia ok olha só bem legal né e aí eu vou pegar eu vou pegar vou pegar clicar em download só tá fazendo perguntando aqui se não quer instalar um pacote extra daí hoje eu vou dizer que depois agora não vai lá está lá pra mim olha só só que ele tem insistindo e falou você precisa instalar o unit hub pra poder e fazer o login para poder usar os serviços tá deixa o primeiro fazer aqui o login da lojinha porque eu tenho que o que sign in ou seja eu tenho que assinar assinar não eu tenho que me logar na conta como criar a conta já eu ensinei como criar sua conta como você se logar desde a primeira aula lembra é apenas e-mail nome e senha só e é de graça então é tranquilo tá o sign e aí ele me manda ele me remete aqui para essa página de download da unit e aí o que que ele fala olha você não quer fazer o download do unit hub que é o unit com componentes para você justamente poder tá aí trabalhando com mais flexibilidade nos seus projetos enfim eu vou dizer que sim tudo bem perfeito ó tô baixando aqui download e só precisa ser feito uma vez tá só para deixar claro ok é que a versão que nós tínhamos baixado é uma versão vou poder dizer a mais compacta mais enxuta tá ó cliquei aí eu disse sim para instalação ok escolher o local aqui vou escolher o mesmo local que eu já tinha instalado a iurite perfeito em 2019 vou dar um ok isso eu só tô fazendo isso entenda assim o que eu tô fazendo aqui nos fosse um update uma atualização da minha versão tá eu tô tô eu tô inserindo mais componentes tá só isso que tá acontecendo tá eu não tô não vai ser necessário fazer isso toda vez que você quiser instalar o sistema de partilha ou qualquer outro pacote não tá pode ficar tranquilo ok o faiol vai perguntar se você permite acesso você diz que sim né porque ele tá acessando o servidor lá da iurite o que eu vou fechar aqui o cheque também e olha só eu nem saiu não fechei a minha e hoje tá clicou aqui e deu um clique aqui em sair e aí ele vai puxar a vida eu não tá aqui você pode estar já que sempre vai fazer cadastro você entra aqui com uma conta do google que você tem uma linha de e-mail ou uma conta do facebook tá como eu já tenho conta aqui do da iurite eu vou entrar aqui com a minha conta ou você clica aqui ó né ou você entra com o login senha ou que inicia a conta por exemplo pelo facebook só que como eu já tenho conta no iurite olha só nem usei o face tá já tô aqui com minha conta logada é uma conta bem antiga porque eu já trabalho com a iurite há mais de dez anos e aí sim aí você pode dar continuidade tranquilamente você vê foi rapidinho não tem nenhum sim bicho de sete cabeças eu só perdi aqui ao eu tô numa categoria de partícula mas a ordenação tá com os mais populares né aí vem price low e to high né normal tranquilo ó tô indo aqui exatamente no mesmo lugar onde eu estava e agora quando eu vou dar um clique em download olha só pronto já tá vindo todo esse procedimento para deixar claro para vocês para vocês ficar tranquilo a gente só vai precisar fazer uma única vez tá para importar qualquer pacote que é o de que e você se logar né e e poder e ter feito aquela aquela atualização zinha né diversão naquela atualização zinha que a gente fez foi super rápido e tranquila e de se logar é coisa extremamente rápida tá já importei o pacote o projeto já tá aqui tá bom ó você vai aqui em pé que é só esse aqui é esse daqui tá material dino sim sempre procura algo chamado seno tá ó clicou aqui em dino sim eu quero que você dê um play e olha só que você vai ter olha só que ficou em play olha que legal que é o sistema de partícula você tem fogo você tem magia tem um monte de coisa aqui que vamos estar explorando junto na próxima aula